o salve salve galera pedro cancha oficial bora pedalar galera comida vocês para mais um vídeo aqui pedalar com Pedrão saindo aqui da Praça Panamericana em Alto de Pinheiros ao lado do Parque de Golobos voltando para cá fui ali em Sumaré ou Jaguaré eu tô voltando para cá do carro um pouquinho do trajeto para vocês Beleza bora e é isso aí galerinha assiste o vídeo até o final aí curte comenta e compartilha eu e a Larinha Azul irá no pé de vela aqui na ciclovia aqui sair daqui da Praça da Praça americana E aí E aí E aí E aí E aí E aí